A Volkswagen vai importar mais de 5 mil virabrequins para a Alemanha. Pois é, gente! Vamos conferir essa novidade da Volkswagen. A fábrica da Volkswagen no Brasil, em São Carlos e interior de São Paulo, amplia cada vez mais a sua presença no mercado externo, no que diz respeito a componentes. A unidade irá exportar 5 mil unidades de virabrequim, uma das peças vitais do motor, na versão 1.0 TSI, para a fábrica de Schemitz, na Alemanha. A Volkswagen do Brasil é a maior exportadora da história da indústria automobilística brasileira, com mais de 3,6 milhões de unidades enviadas a 147 países desde 1970. Somente em 2017, as exportações da empresa movimentaram mais de 5,4 bilhões de reais, o que representa um crescimento na receita de mais de 1,4 bilhão de reais em relação a 2016. Além de automóveis e comerciais leves, a empresa também enviou para outros países componentes como blocos, virabrequim e motores completos produzidos a partir de São Carlos. Com capacidade para produzir mais de 1.000 unidades por dia e 17 etapas de produção, a linha de usinagem de virabrequim fabrica as peças para serem utilizadas nos motores EA211. Com mais de 10 milhões de motores produzidos em seus 21 anos de atividades, completados em outubro de 2017, a unidade de São Carlos é responsável pela produção dos propulsores da família EA211, que equipam os modelos UP, CROSS UP, FOX, SPACEFOX, GOLF, VIRTUS, GOL, NOVO POLO, NOVO VOYAGE, NOVA SAVEIRO e a NOVA SAVEIRO CROSS. Legenda Adriana Zanotto